Olá meus queridos sétimo ano, por aqui o Tio Pet, beleza com vocês, porque eu estou tranquilo, eu estou massa, viu? Hoje nós vamos falar sobre uma capacidade de movimento, que é a força muscular, só que vai ser totalmente diferente. Nós lembramos que a capacidade de movimento são essas, velocidade, flexibilidade, equilíbrio, força muscular, potência muscular, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular. Mas só que hoje nós vamos falar sobre força muscular, tudo em situação, que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia. Qual seria, professor? A força muscular estática, qual seria? Vamos dar um exemplo, o Tio Pet está vindo para a escola para realizar aquela maravilhosa aula. Eu vou pegar a mochila, peguei a mochila, coloquei nas costas, isso é o que? Força muscular estática, aí eu vou me deslocar, desci da moto, estou indo para a sala de aula. Já é força muscular dinâmica. Por que assim, professor? Porque o movimento, você está se movimentando com o peso, está parado, você está se movimentando com o peso, está parado. Dinâmico, você está se deslocando de um lado para o outro. Hino, voltando. Por que é o movimento no dia a dia? Porque você realiza vários movimentos com o peso no seu dia a dia. Você pega a sua mochila, você vai treinar. Você pode pegar uma caixa na sua caixa, você leva de um lado para o outro. Sempre, sempre observando que trabalhando os músculos. Por que é que é força muscular? Uma coisa é a diferença de força muscular para a potência muscular. A potência muscular é quando você realiza um movimento de uma só vez. Quando você pega uma cadeira, você joga. A potência do movimento de uma só vez foi o que? Foi arremessar a cadeira. Já na força muscular, repetitivos movimentos. Por exemplo, você vai pegar, você pegou a mochila, colocou, você vai realizar o movimento do que? Porque você está carregando ela. Tá? Ficou entendido? E outra coisa, sempre trabalhando os músculos. Tá? Meus queridos, um assunto muito simples e bacana. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Um abraço, eu te peço e até a próxima aula.